os bicos injetores ali um redutor aqui e o outro redutor ali e mais a galeria de bicos injetores ali veja veja a hora de acelerar esse v8 então aqui é se inscreva no canal do bruno gnv 2001 só tecnologia toma muito legal muito legal mesmo a hora de acelerar esse monstro aqui ó o reto ansioso em bora acelerar esse daí o canal mega dicas automotiva galera que segue o instagram pode seguir o instagram dele e o canal do youtube é bruno é isso aí bruna dois youtubers aí um gravando o outro mas gente tem seguro bruno ah então então pode acelerar a criança hein vamos que vamos embora embora palavras galera olha a cara do douglas aí testando o camaro ali a felicidade dele valeu a pena a próxima vinda aqui agora o parque de diversões aí galera do instagram segue o douglas mega dicas automotivas no instagram e no 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 facebook no canal do youtube também várias dicas de automotivas várias dicas automotivas bem legais no canal do youtube dele valeu galera valeu felicidade hein tá muito alegre consegue nem falar nem falar valeu galera